Sei que eu não tava focando em mim, mas tava. E assim, se você não me conhece, que é aqui de paraquedas, eu normalmente faço uns videozinhos mais bem arrumados, não porque eu tô com a cara que eu cheguei da faculdade. Não tava muito afim de mostrar um reboco pra poder gravar esse vídeo aqui, como eu vou testar a receita agora. Então assim, assistam seus outros vídeos, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Esse mês de dezembro eu vou fazer uma série de vídeos de receita caseira. Então assim, já me segue pra poder pegar dicas. Aqui tem outras dicas sobre crescimento capilar. Eu vou linkar tudo aqui embaixo, no bloco de informação também, nos cards aqui, no final do vídeo, enfim. Tava eu na internet, no Facebook da vida, com uma amiga minha, Olhos da Mir, que é com quem eu compro muitos olhos vegetais aqui em Salvador. Fica a dica aí já pra vocês. E ela postou um já de uma receita que promete crescer o cabelo 2cm em uma noite. Quando eu vi 2cm, eu disse, pronto. Que pacto que a pessoa tem que fazer pra conseguir crescer o cabelo 2cm em uma noite, né? Vou verificar. Fui dar um Google e vi que várias pessoas estão fazendo e estão dizendo que funciona mesmo ou não. Eu, como só acredito vendo, resolvi testar e mostrar pra vocês se funciona mesmo ou não. Então nesse vídeo aqui, eu vou testar a receita com vocês. Então, bora logo lá pra receita. Pô, bem, vamos lá. Meu almoço tá bem aqui, né? Me arrependi já de fazer essa receita na hora do almoço, porque vai que me dá enjoo, porque tem ovo. A receita fala que é proporcional um ovo pra cada duas colheres de óleo de coco. Então, como eu quero usar óleo de rícino, porque ele é mais potente, porque ele é específico pra crescimento capilar, vou colocar uma de cada. E vou colocar uma tampinha desse tônico aqui, tem vitamina, não sei o que, não sei o que, mas é só pra dar um cheirinho de coisa de verde, né? Vai que fica um cheiro de óleo, a gente não sabe. Só pra poder... Tá direto aqui, né? Eita, quase caiu. É inteiramente opcional isso aqui, tá? A receita original manda você colocar só duas colheres de óleo de coco e o ovo. Se coar o ovo, não tem cheiro. Então bora lá testar esse negócio, né? Bom, eu não vi ninguém falando se o cabelo tinha que estar sujo ou não, mas pelo que eu vi no vídeo do cabelo, as pessoas que eu vi pareciam estar sujos, porque tava seco, né? Não tava molhado de shampoo. Vou pegar aqui a mecha da frente. Seu sem régua, eu vou medir com a treina, tá? 28. Meu cabelo tá 28 centímetros. Ó, tá bem na pontinha aqui do cabelo. Ó. Meu cabelo tá aqui no 40. Tá vendo? A pontinha do cabelo tá aqui no 40. Pronto. Então aqui embaixo tem 40 centímetros, a franja tem 28 centímetros, né? Fico pensando, né, gente? O que é que a gente não faz pra testar a receita pra vocês? Tô sujando meu quarto todinho de ovo. A atenção maior aqui na frente, né? Pra ver se... tá a diferença. Deixar essa. Então agora são o quê? 3 e 9. 3 e 8. 9. Quando for 4 e 9, eu vou tirar, porque manda deixar 1 hora no cabelo. Pronto. Almocei, não vou meter realmente. Passando pela peneira, não fica cheiro de ovo. E aquele tônicozinho que eu coloquei também ajudou a não ficar com cheiro de ovo. Agora são 4 e 30, inclusive. Passei um pouco do tempo. Vou... Ai, ficou quente um pouco. Vou enxaguar. Só que... Tá linda assim, minha querida. Algumas pessoas falaram pra não usar shampoo, pra enxaguar só com água. Outras pessoas falaram pra não enxaguar. Eu vou testar das duas formas e ver qual que dá mais resultado. Mas hoje eu preciso lavar porque eu vou sair e eu não vou sair com ovo na cabeça. Não é meu povo. Sem condições. Pronto, gente. Lavei, enxaguei o cabelo. Sobre a receita com ovo e os olhos, tirando a parte de crescimento capilar, eu achei que reconstruiu bastante o cabelo. Deixou o cabelo menos poroso, que é a função do ovo. Ele vai reconstruir o cabelo porque ele tem muita proteína. E os olhos vão ajudar a nutrir. Sobre isso, aprovadíssimo. Hoje eu lavei com shampoo, mas algumas receitas falam pra não lavar com shampoo. Então eu vou testar na próxima semana sem lavar com shampoo e dormir com o ovo, só enxagando com água, como algumas receitas ensinaram. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado na semana que vem. E hoje à noite, quando eu for dormir, eu vou fazer uma equitação noturna na raiz, massageando bastante com óleo de coco, uma colher de óleo de coco e uma colher de óleo de alecrim. Na receita, manda usar só óleo de coco, que o que dá suficiente pra poder botar no seu couro cabelo inteiro e fazer uma massagem bem, 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 bem potente. Mas eu vou usar o óleo de alecrim porque ele também tem a ação de ativar a circulação e ajuda no crescimento e tem outras funções que eu vou deixar lá no blog também, tá? Então assim, bora testar pra ver se funciona mesmo. Aproveitei também pra medir o meu cabelo molhado pra ver se dá diferença porque molhado dá pra até ver melhor o tamanho do comprimento. E essa parte aqui, ó, essa parte aqui da orelha até aqui embaixo, tá com 42cm. Se você não se inscrever no canal, ainda se inscreve. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever. Vai ter uma, aqui do lado, vai ter uma bola ou aqui do lado com a minha cara. Você clica nele e vai se inscrever aqui no canal e assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal e eu vou deixar outros vídeos sobre crescimento capilar que eu já postei aqui pra vocês também, tá? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Ah, e se você já fez essa receita, comenta aqui embaixo, me conta se deu certo, eu quero saber se deu certo com você, como que você fez pra eu poder ter outras opiniões também, tá? Tchau!